Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, seus males salva E te abençoa dos altos céus Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve, as dores lindas No dia alegre, da sua vinda Se Cristo tarda, espero ainda Mais um pouquinho, e o verei Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Não tenhas medo, em Deus espera E aí